Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Ark The Lead 3. No último episódio concluímos mais três trabalhos, sendo o mais importante aí, o de proteger a casa e os lados ricos. E agora a gente vai fazer a próxima do trabalho, que é simplesmente proteger a estátua, que é o alvo aí do ataque. Não, é, eu tenho que pegar o trabalho ainda, que está sendo o alvo aí do... da academia. O primeiro prêmio, a estátua da deusa brilhante, que é o primeiro prêmio. Precisa ir para a sociedade do item, para a segurança, para detalhes, velechalte no lar da montanha. O negócio vai aqui para o lado, e eu tenho que subir na montanha para... beleza. A parte boa é que a gente não tem que subir nenhuma montanha, é só ir lá. Bom, quando euみ no meio dele vai ajudar demais aqui, eu enfim... Meu Hard, você não farei o favor para mim. R$1da12100 então o xソkyl disappears. e afinal, acho que ele quer que o irmão dele participe para que tenha uma segurança maior meu heart, esse torneio não é nada se o Gruga não participar, sem ele todos não podemos saber quem é o melhor espadachim, e não aponta a minha participação, que é estranho porque o Gruga não é um espadachim, ele usa machado, desde quando o que os outros penso e porto para você irmão, eu não espero que você entenda, é o jeito do guerreiro você de novo, eu sei que meu irmão colocou pedido a guilda sabendo que eu iria negá-lo hoje, então, passe a tarefa da estátua para ele eu não terei parte nisso meu heart cara, é engraçado quando você fica doente que um pouco de secreção que fica no corpo, você corta a sua capacidade de falar direito bom, agora posso dizer tudo o prêmio do torneio, a estátua da beleza brilhante, tem uma pedra de aura o que é isso? é um tipo raro de cristal, que pode ser encontrado em Parutio mas, o tamanho daquela na estátua, nunca foi ouvido antes mas, por alguma razão, a academia quer ela grande ou não, porque eles queriam querer um cristal? é, qual é o negócio? para entender, eu preciso dizer um pouco do tempo antes do grande desastre os pesquisadores que sobreviveram decidiram que o grande desastre foi causado por uma imensa energia foi a tentativa de trazer o sombrio para esse mundo eles acreditavam que essa energia ainda está embaixo de Romália como eu falei, os idiotas da academia vão tentar acabar com o sacrifício do Ark humanos não deveriam ter acesso a essa energia, eles não poderiam controlá-la a tola tentativa de Romália em controlá-la, resultou num grande desastre que é muito pior do que ele imagina bem, então, contanto que os humanos fiquem longe disso, não há problema, certo? sim, mas mesmo depois do desastre, um cientista estava em desacordo com os outros é, porque o idiota não estava lá para ver o que aconteceu ele passou o tempo pesquisando uma energia imensa e insistiu que a humanidade novamente tentasse usá-la ele acreditou que o potencial beneficiaria estaria beneficiando acima dos perigos porque ele não sabe o que é essa fonte de energia cientistas geralmente são idiotas e assim ele deixou o grupo, colocando seu plano em ação ele é o pesquisador que eu disse do outro dia, eu não tenho ideia de onde ele está agora mas ele é o único forte o bastante e inteligente o bastante para começar uma coisa com uma academia deve ser o professor e ele vai criar as meninas super poderosas, quer dizer, a pedra de aura é a chave para seus planos eu tenho certeza disso a propriedade única dessa pedra faz essencial para abrir a fonte de imensa energia e o tamanho da pedra quase garante o sucesso do projeto eles devem ter a pedra alguma coisa disso faz sentido para você, Theo? bem, meio tudo que você precisa saber é que essa pedra de aura pode ser usada para despertar energia e a subromalha checado geralmente, quebra a pedra desfaz ela em pedaços e coloca uma joia que seja inofensiva cambada de idiota pô eu nem quero saber tanto disso eu não estive em contato com meu velho associado por algum tempo mas tenho certeza que é ele por trás disso suas conflicções sobre a energia eram fortes demais para ele deixar passar a oportunidade o que acontecer não devemos permitir que a pedra de aura caia nas mãos da academia como eu disse, quebra a pedra, pô ela não vai ser usada para mais nada além do que fazer os cara conseguir alcançar as coisas malignas então por que mantê-la? mas como vamos evitar isso? eu já fiz com que a estátua fosse removida como prêmio do torneio mas foi negado além disso, só um meio de conseguir a pedra é vencer a estátua no torneio ou invadir onde está e tentar roubar que nem fizeram eu pedi a Velhart para reconsiderar e entrar no torneio por esse propósito mas bem, vimos o que aconteceu podemos entrar no torneio em tal curto tempo? não tenho certeza, mas deve tentar tudo que puder para ganhar a entrada vamos explicar a situação e ver se eles vão permitir bem, a gente já está na graça do Gruga e do cara lá que faz os eventos uma ideia, pode ser que o Gruga possa ter uma boa palavra para a gente se você conseguir colocar as mãos na estátua da deusa traga para a sociedade de item em pautos eles tem uma área de segurança no porão onde pode ser armazenada em segurança farei-me a melhor apenas espero que seja o bastante bem, hoje eu já não vou fazer um episódio tão comprido talvez seja só esse trabalho se bem que os trabalhos estão os selos grandes espero que ele não falhe, mas vamos falhar né, porque é o roteiro olha o safado aí, e a safada idiota vai chegar, nossa essa aí é tipo de mulher imbecil vai chegar a hora que ela vai falar não, mas você falou que era para o bem da humanidade que a gente estava fazendo essas coisas é, e você acreditou é, fala sério faz tempo Lechaut legal que o cara apareceu assim que a gente saiu né Ludwig, Sharon, seus otários ah sim, você pode usar meu velho nome já faz alguns anos desde que trabalhamos juntos mas agora somente você e Sharon usam esse nome eu sei o que você está usando o caçador para fazer por que você está interferindo no meu trabalho? por que você é um idiota? então é verdade professor você está por trás dessa academia Lechaut eu não posso dizer que não estou desapontado no seu no seu teimosa falta de visão eu acreditei que eventualmente você viria a ver a verdade no meu teorema tanto quanto muitos já fizeram nós vamos crescer Lechaut o movimento está ganhando momento as pessoas veem as possibilidades mas nenhum desses idiotas estava lá quando o sombrio ia tentar invadir o mundo e agora estamos na hora que quando acreditamos que tudo será provado a ser correto uma nova era para a humanidade para a humanidade deixar de existir né o trouxa Lechaut pare de perder seu talento nessa abadia depressiva isso não serve a você venha comigo use a energia logo criaremos um futuro brilhante e potencial ilimitado mas você vai beneficiar quem? só o ego dele pô você está tomando um risco que ninguém deveria usar a energia é grande para os humanos ou para qualquer humano controlar você caiu presa do mesmo conceito que quase destruiu o mundo antes regras regras não foram feitas para serem quebradas mas para proteger as pessoas das merdas você está falando do seu coração e não da sua cabeça meu amigo um verdadeiro cientista analisaria a situação e chegaria a uma conclusão diferente bem um verdadeiro cientista procuraria a verdade mas sabendo que é a humildade para conseguir seus resultados eu não estou aqui para pagar pelo erro de algum idiota que veio antes de mim ele mal usou o poder, eu não irei o primeiro erro desse cientista esperto é não saber o que é essa fonte de energia além disso, como sabemos que essa energia não irá consumir o mundo se não for liberada qual nos devemos usar o nosso benefício porque temos o que Romali não tinha técnica científica altamente avançada falaram os criadores da bomba atômica nossa ciência nos levou a passar de um progresso ridiculamente devagar das sociedades ciência ou não, Romali falhou em controlar esse poder isso não deveria ser perturbado pode ser que alguma característica desconhecida ou coisa dessa energia que não pode ser medida até que seja muito tarde Romali já pagou o preço por tomar esse conhecimento levando esse conhecimento para o túmulo superstição superstição velhos medos, nada mais energia é energia, não pode ser nada mais pior que essa otário, é um ser Sharon, você entende isso não? é claro, para qualquer estudante da ciência física isso faz sentido perfeito esse poder irá abastecer uma nova geração de tecnologia nunca ouvido na história da humanidade e realmente é necessário isso? tem aquela coisa do que você pode fazer e do que você precisa fazer e nem sempre o que você pode fazer é realmente necessário ser feito né Neshawd, todos nós pedimos a sua ajuda para alcançar esse sonho ahhh vai cagar mulher me responda essa pergunta Sharon você é uma seguidora dessa teoria ou você tem a sua atenção tão desesperadamente que você para qualquer coisa para ganhá-los ou melhor, você quer, ela quer o macho cara, está atrás do macho essa... Mary Sue aí o quê? eu devo admitir Leshawd, você me aponta de novo, eu acredito que dessa vez seria diferente mas aliás, é o mesmo como antes, você é muito teimoso infelizmente seu irmão é forte de um jeito diferente o que você quer dizer, o que o Vihard tem a ver com isso? você verá logo mas até então você deve... se restringindo a entrar se esses caçadores não estivessem envolvidos, essa medida seria desnecessária mas você se tornou um perigo para si mesmo e para a humanidade em geral é quem fala o babaca que quer usar uma energia que nem sabe o que é não, 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 não não, 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 não não, 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 não Ludwig Ludwig não existe mais, você deve me endereçar e chame de professor você não pode fazer isso, você está fazendo um terrível erro Sharon vai sua vaca cagado logo você verá Leshawd, isso é pelo bem de todo mundo é tão rabo é só olha o tamanho da torneia de macho é só olha o tamanho da torneia de macho é logo que a gente acabou de passar por ali Leshawd deve ter saído e teremos que voltar depois que a pedra de aura foi pega do torneio o melhor qualquer coisa que a pessoa pode fazer é tomar uma decisão baseada em sua consciência E não fazer porque tá fazendo Ela tá fazendo as coisas não pela humanidade Ela tá fazendo por causa do Professorzinho de merda Não sei que muito papai Não tá aqui, esse torneio eu deixo ele ocupado Ah, deve tá no Será no Será na frente o mendigo Todos participando do bloco F, escutem As regras de cada encontro são simples Vocês podem usar qualquer arma Podem usar qualquer habilidade Entretanto, cada partida é um contra um Sem exceção Se você tiver uma pergunta, pergunte à equipe Desculpe-me Bem, não, mas Eu sou um caçador Um trabalho pra guilda Meu cliente está preocupado com a estátua da deusa brilhante Não se preocupe, eu tenho confiança na habilidade dos nossos guardas Não, não, não é o que eu estou tentando conseguir Há algum problema? Min, homem da tanga Gruga Olha aqui Está aqui pra aproveitar o torneio Agora se você Se vai seguir sem nenhum problema É sobre a estátua da deusa brilhante Isso é porque eu devo ter a estátua imediatamente Olha aqui, é um perigo difícil Eu não tenho certeza o que eu posso fazer pra te ajudar A estátua é do prato assinador do torneio Eu sou meramente um oficial no torneio Eu não tenho esse tipo de autoridade Entendo, o que eu deveria fazer agora? Onde está a mesa de recepção? Valhart Ah, os safados sequestraram o outro lá e ele vai entrar por causa disso Mas eu pensei que você não ia estar no torneio Eu estou dentro Agora você participará? O que mudou a sua ideia? Há um problema com isso? Eu posso ou não posso participar? Não é claro, você já foi garantido a uma posição de honra na fila Vou dizer aos oficiais que você será chamado depois de tudo O que é tudo isso? Ele estava claro que ele não iria lutar, eu vi Eu não sei, mas isso não é pra nós pensar Qual é o problema, ele é que você tentará vencer a estátua no torneio? O que? Se você deve ter estado a deusa brilhante, vencer o torneio é o único meio Mas eu posso juntar tão tarde? Sobre circunstâncias normais não, entretanto eu cuidarei disso Está dentro do meu poder Sabendo que eu sei da sua força e habilidade Eu acredito que você tenha uma forte chance de vencer Mas por favor, saiba que o Velhart será seu inimigo mais formidável E ele não sabe que o Alec tem uma força superior controlando o controle Não entendo Eu devo vencer esse torneio para pegar a pedra de aura Para ler Shout É, não vai adiantar em nada No final os safados vão dar um jeito de roubar e ele não vai poder fazer nada Porque eles são idiotas Eu farei os arranjos para sua entrada Obrigado Gruga, eu não esquecerei isso Quando você está mentalmente preparado vá para a sala de espera com o Velhart Ainda é estranho que o Velhart mudou de ideia tão de repente Ah, sinceramente, nem precisa pensar muito Ele reconsiderou o pedido do irmão Vamos para a sala de espera Não precisa nem pensar muito para saber o que aconteceu Visto que a gente já deu de cara com a academia por aqui Uau, a competição vai ser difícil, todas as pessoas parecem fortes Oh, Alec, você está sentindo bem, você está meio pálido Sim, eu estou bem, eu tenho que fazer isso Pô, a gente já entrou no torneio sombrio, pô Torneio da luz Gruga disse que é a nossa única chance para a estátua Eu diria que o Velhart é o oponente mais formidável aqui Deixe para mim derrubá-lo Derrubá-lo? Sim, bagunçar com a cabeça dele Perturbar a sua concentração Brincar com a sua mente Eu sou um experto nessas coisas Hey, Velhart, como é que vai? Tendo uma crise de... sei o que... Os pensamentos estão um pouco ferrados Primeiro você estava chorando Eu não me juntarei Então, sai do meu caminho, eu estou dentro Eu sei o que é passar por isso, sabe o que? Alec é melhor do que você jamais será Alec é forte, melhor ainda Alec não tem problema mental Você não pode derrotá-lo Ou uma balançada da espada do Alec Você vai cair no chão Eu não sei o que está errado com ele Qualquer uma dessas coisas que eu disse Teria feito ele bravo Uma coisa está acontecendo com certeza O que está acontecendo? O que está errado? Calha a boca, caçador Apenas me deixa em paz Isso com certeza não está certo Se ele está fazendo isso pelo irmão dele Ele seria muito mais feliz O primeiro desafio está para começar Alec vs Ligo Vamos lá Interessante que a gente foi utilizado O último a entrar e é o primeiro a lutar É, olha aqui Não é hora para ficar nervoso Por que não deveria estar? Eu estou nervoso? Alec estará bem Ele já venceu Com certeza, espero que sim Vamos para o topo Assim a gente pode ver a partida Damos e cavaleiros Aqui estamos nós É hora para a primeira batalha Eu tenho certeza Quando a gente fizer a última batalha Os caras vão vir com alguma nave E levar a estátua Por que? Porque nerd idiota Não tem peito para encarar de frente É hora para a primeira batalha do torneio Somente um guerreiro Andará Sairá daqui Com um sorriso E uma estátua brilhante Nos braços Aqui estamos nós Temos o primeiro combatente Descoberto por Gruga de Brach E mandado como um guerreiro secreto Temos O jovem caçador Alec Tudo bem Aqui vai Eu tenho a força E desafiando ele Temos o mestre da batalha O campeão dos caçadores Que pode chamar uma sombra Na habilidade do guerreiro A guilda encontrou ele E a vida difícil fez ele Um grande caçador Legal 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 Nossa Agora eu lembrei Legal Foi quem a gente contratou Para salvar a cidade Lá no início do jogo Legal Legal Alec Quando eu escutei que a Alec É meu oponente Eu pensei que poderia ser você Mas realmente é Imagina o garoto Que me pediu para salvar a vila Não muito tempo atrás Agora é um caçador E não apenas um caçador Mas um forte o bastante Para competir em um torneio Legal É meu Sua gentileza na vila Sasha Me inspirou É Parte do porquê Eu me tornei um caçador Ei Ei Alec Não espere Me amolecer Com essa conversa Essa competição Vai ser apenas Tão difícil Quando qualquer outro oponente Eu entendo Além disso Isso não importa Desde que eu estou vencendo De qualquer jeito Nós veremos sobre isso É tipo O Hunter x Hunter Onde o Caçadores incríveis Que eles encontram No início das jornadas Mas depois Vai ver Que eles nem são os mais fortes Confidando Um desafio Um erro Para lembrar A partir da 1 Começa Você é o último Cle 大 Cassandra unlikely cem ca Bom Harry Vale gave Atenção! Chega! 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 É a última técnica! Rental! Atenção! Atenção! Ah, olha isso! Vitorioso é Alec! Juntei suas mãos agora! Nosso torneio! Primeiro vencedor do nosso torneio! E que batalha que foi! Essa aí é! Alec, você se tornou um inimigo formidável! Perder nunca é agradável, mas... Eu tenho um negócio de um fato que eu perdi para você! Parabéns! Obrigado! Vejo você por aí! Ainda algumas batalhas difíceis a frente! Eu irei assistir seu progresso da arquibancada! E agora a semifinal! Uma batalha densa de sangue, suor e lágrimas está para começar! Dentro do invisível, o ataque que não para dos seus oponentes é sente enquanto ele se aproxima! Misterioso Ninja Sombra! Garoto! É sua última chance de sair daqui vivo! Seu oponente é o mais sombrio dos cavalos negros! E o mais sombrio da surpresa de Sasha! O jovem caçador Alec! Será que eu luto agora? Ou vai ser só? Tudo que eu peço para um jogo justo! Ele é nosso garoto! Alec é o nucleador! Essa batalha é sua Alec! Espanhol! 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 Ninguém vai entender essa referência! Eu tinha pensado em... Encerrar depois da batalha com o Ligon, mas... Como ela não vai parar até acabar isso? Você é o último! Bomba de impulso! Bomba de impulso! Kill? No processo de interagem! Atidir no calor! Ação! Aumentamos o nível de alguma habilidade Ah, que humilhação, acampalhei em mal julgar a força do oponente, complacência inimigo da vitória Excelente vitória, e ele passou por essa, agora nosso cavalo negro está no final E agora damas e cavaleiros aqui estamos, o momento que vocês esperaram O final Sem mais esperas vamos apresentar os dois guerreiros Primeiro de tudo temos o espadachim Velhart Nosso guerreiro relutante com mudou de ideia e foi no pacote da frente O que sabemos é que seu relutante foi algum tipo de plano não? Ah sim, cê sabe, desistir para o espadachim número 1 da ilha de Parut Ou em Pregs E aqui temos o jovem caçador Alec O nosso cavalo não tão assim sombrio Nesse caso acho que sombrio está se referindo que a gente é desconhecido Chutador de traseiro do torneio Chutador de traseiro do torneio E vemos ele cortar seu caminho até o topo Tudo enquanto segurava o nosso pólio para o desastre Que corrida selvagem ele está nos dando É... Gived Pode ser desista mas nesse caso ele está querendo dizer para a gente bater palmas para ele Então agora quem vai fazer o corte que conta E sem andar, sem sair disso Quem pegará o título e a estátua Nós descobriremos Dando as palmas para os competidores Dando as palmas para os competidores Vamos começar Essa é sua Alec Vamos ver Heart Competidores preparem-se Prontos Let it rip Você está acabado Você vai sentir o gosto da minha Excalibur O que foi? Impulse O que foi? O que foi? O que foi? Já tem uma defesa alta Mas eu vi que a... Ele não consegue defender a bomba de impulso. Só que alguma coisa me disse que o Velhart vai roubar a estátua. Eu não aceitarei isso. E de trás vem o jovem Alec. É inacreditável. Velhart, o maior espadachinho de parute foi mostrado a porta. Isso foi incrível, não sei o que. Eu posso simplesmente acreditar nos meus olhos. A estátua da deusa brilhante vai para o Alec. Parabéns. Ele vai roubar, estou falando, ele vai roubar a estátua. Ah, o que? Velhart! É, estava bem na cara, queria fazer isso. Se prepare, aqui vem ele. Essa luz pulsante na perda de aura, entregue. Não ainda, eu quero ver meu irmão primeiro. Venha conosco. Eles não podem fazer gracinha, porque ele ainda pode arrebentar com os dois. Onde vocês vão me levar? Temos uma base que passa o desejo para o outro. Seu irmão está lá. Academia? Temos companhia. Não há muito para cuidar, vamos lá. Ah, não tem coragem de me pegar. Velhart está trabalhando com academia? Eu estou confuso. Escutei que eles falaram alguma coisa sobre passar o deserto de parute. Rápido, vamos segui-los. Eu acho que eu vi a estrutura. Aqui, olha. Mas esse é meu povo. Esse é o nosso episódio de Ark Delete 3 de hoje. Na verdade, ele foi um pouquinho mais comprido do que eu estava esperando. Então, a gente falou aí com o Lechaut. O safado da professora apareceu. E sequestrou ele. Trouxa do irmão dele. Entrou no torneio para roubar a estátua que a gente venceu aí. E agora a academia vai colocar a mão nas pedras de aura aí. Como eu já tinha imaginado. Os idiotas estão querendo liberar a energia que está onde existia a Romália. Só que lá está selado o sombrio. Se eles fizerem isso, é o fim do mundo. E ninguém sabe disso. Mas é isso aí meu povo. Vou entrar na base secreta aí da academia no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui. Tchau, tchau.